Uuuu... Não sei oque... Se você vai embora Reperto a outra chade Fica mais um pouco aqui Não precisa dormir Seguir mais um segundo só pra gente amar São a primeiro posição Da bat layолн Si não tem 20 vezes E sem evitar que não parar Não vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito da gente se amar Rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito que você gosta Rebola, vem, rebola Eu vou te pegar daquele jeito É só você sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinho é só você Em meu coração Vem me dar visão De pagar Gatinho é só você Sabe rebolar Fazer qualquer um se apaixonar Gatinho é só você Vem meu coração Vem me dar visão De pagar Vem me dar visão Vem me dar visão Se você não me engana, se você não me engana Vou ver a posição que está no teu tesão Se não me nega, me não para Hoje eu vou te encontrar Fazer você ficar daquele jeito que a gente se amar Devola bem, devola Vou te machucar daquele jeito que me gosta Chama, devola bem, devola Eu vou te pegar daquele jeito que a gente se amar Aqui é só você Sabe enrolar Fazer qualquer vez se apaixonar Aqui é só você Vem meu coração Vem me avisando Aqui é só você Sabe enrolar Fazer qualquer vez se apaixonar Aqui é só você Vem meu coração Vem me avisando Vem me avisando É o satânico Que é vião E o longe é vião Vem meu coração Vem me avisando Que valeu Eu sou mais Chego